Recentemente eu fiz um vídeo distribuindo frutas pros inscritos. Dessa vez eu resolvi fazer diferente, eu entrei nos servers públicos e saí distribuindo frutas. Eu acabei girando várias e pegando algumas muito boas pra galera que tava no server. Se você quiser ver como foi tudo isso, assista o vídeo até o final. Ok, eu já tô aqui na página do jogo e eu vou entrar em um server público e espero que tenha gente querendo fruta por lá. Esse server aqui que eu entrei tá cheio de gente, só que eu preciso ir pro spawn, né? Então vamos lá que eu me esqueci que eu tava aqui em LogTown, mano. Opa, cheguei aqui e você tá me zoando que o vendedor agora é só em LogTown. Ok, né? Vamos lá. Já vou ficar aqui em frente ao vendedor e vou mandar mensagem no chat. Pronto, falei que eu vou dar fruta pra todo mundo e chamei isso aqui pra LogTown, mano. Eu espero que eles não demorem. Caraca, olha que da hora. Eu consigo ver o barco se aproximando. Eu tirei a opção de fogo nas configurações, daí eu consigo ver todas as ilhas. E olha o barquinho chegando ali. Eu vou receber ele. Vem, amigo. Vem receber sua fruta. E é um barcão, hein? Olha lá ele vindo. Olha como ele vem. Ow, ow, tô aqui, hein? Tô aqui. Eu vou entrar no barco dele. Eu vou entrar no barco dele. Ow, ow, cuidado. Cuidado e... Ah! Me espera! Me espera! Eu vou morrer! Ai! Meu Deus, o cara foi embora e me deixou aqui na água. Ah, me ajuda! Vem cá, cadê? Opa, e aí, amigão? E aí? Vamos lá pegar uma fruta. Vem comigo, vem comigo. Você tá olhando o que aí, mano? Vem pra cá. Meu Deus, velho. O cara tá mais perdido que o Batman. Vamos lá. Enquanto mais gente não chega, eu vou tirar uma fruta aqui pra ele e tentar pegar uma fruta boa, né, velho? Já que ele foi um dos primeiros aqui que chegou. Deixa eu ver que fruta é essa daqui. Cara, tá bugada? Ok, eu não sei que fruta é essa, não. Mas joguei aí. Vou tentar pegar mais outra. Não vai que eu pego uma light, hein, mano? Esse cara merece, porque chegou rápido. Ih, tem uma quilo aqui. Eu acho que ele não vai querer aquilo, não, mano. Eu acho que ele não vai querer aquilo, não. Ih, ele tá comendo aquilo! Ih, cuspiu. Vamos lá, vou pegar outra aí. Deixa eu ver. Qual que tá aqui na minha mão? Ah, invisible. Eu acho que ele não vai querer, não. Mas tudo bem. Joguei invisible pra ele. Agora eu peguei uma bomba. Ih, amigão. Peguei uma bomba pra você, cara. Que isso? Ó. Ixi, uma espinha. Eu acho que ele não vai querer, não. Ele tá pedindo print. Pode tirar, amigão. Vem cá, tira o print aqui. Pronto, pronto. Deixa eu pegar outro print. Oh, oh, até confundiu minha cabeça. Deixa eu pegar outra fruta aqui. Outra do espinho, meu Deus. Eu tô deixando o cara cheio de fruta bosta. Eu queria dar uma fruta boa pro cara, mano. Meu Deus, mais fruta do espinho. Mais fruta do espinho. Vamos ver outro aquilo. Eu acho que ele vai ficar meio chateado comigo. Oh, acho que diminuíram a chance de pegar fruta boa aqui, hein. Diminuíram, porque antes eu pegava mais fácil. Tadinho, mano. Ele falou que vai doar pra geral. Então tá ótimo, mano. Isso que é o importante, a fruta chegar em geral. Então eu vou pegar várias frutas aqui pra ele dar pra tirar. Oh, chegou outro cara aqui. E aí, mano? Você tá peladão só de sutiã? Que isso? Eu tenho uma pata aqui. Pata é boa, hein. Quem quer a pata? Joguei. Quem quiser a pata pode pegar. Ele falou, me dá. Pode ficar, cara, peladão de sutiã. Pode ficar. Fica à vontade. Deixa eu ver. Outra da pata. Tá aqui, ó. Pode pegar, galera. Vocês não querem não? Vocês não querem não? Me dá. Pode ficar, amigo. Pode ficar. Tudo seu, nada meu. Deixa eu ver aqui, ó. O que eu tenho aqui? Mais uma invisible. Eu não sei se é invisível, é a barra, mas tudo bem. Eu queria pegar, sei lá, uma goma pra dar pra galera. Mas pelo menos eu tô pegando pata, velho. Que pata é da hora. Pegar uma goma, uma light ia ser GG, hein, mano. A galera ia ficar como? No grau. E essa fruta aqui? Ah, é a do Buggy, a Chope. Mano, eu tô deixando o inventário da galera cheio de fruta. Porque daí eles distribuem pra galera meio perdida, né? Porque agora o vendedor fica em Log Town, que é a última ilha do jogo. E tem muita gente que ainda nem chegou aqui e não sabe como chega. Então, faz... E aí? Quem é que vai querer, hein? Quem é que vai querer a light? Quem quer, hein? Quem quer? Haha, moleque. Peguei a light. Vou até tirar um printzinho com a light. Opa, com licença. Deixa eu tirar um print. E agora, hein? E agora? Quem é que vai ficar com a light? Lou, mudaram o model da light, né? Agora ela é uma estrela. Parece uma carambola. Moleque, a carambola da luz. Vou dropar, hein? Vou dropar. Eles vão achar que eu vou dropar pra cá. Vou dropar pra... Ih, ficou bem no meio. Quem pegou? Quem pegou, hein? Quem de vocês dois pegou? Hã? Eu quero ver. Quem pegou? Eu balei. Quem pegou? Mostra. Mas isso aqui... Como o cara peladão foi embora, eu acho que foi ele, velho. O bot ficou sem. Ele falou que ele não pegou. Ah, tadinho do bot, velho. Vai, eu vou te dar mais uma chance de pegar uma light. Vai, bot. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Nossa, bot, você não tá com sorte, hein, cara? Meu Deus, o cara pegou a light e foi embora, mano. Tadinho do bot. Oh, 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 oh. Nossa, a ice tá muito bonita, cara. Nossa, eles corrigiram a ice. Você quer? Você quer? Acho que o bot quer, hein? Ó, toma. Pega aí, ó. Gostou, bot? Ah, olha quem voltou ali com a light. Ó, tá um com a ice e outro com a light. Ele só não mostra. Valeu, Hidro. De nada, mano. Tamo junto. Dá like aí no vídeo. O cara pediu pra eu esperar ele e eu tô vendo ele vindo lá de longe. Então eu vou esperar, eu vou esperar. O bot tá com problema porque ele falou que não tem como resetar a fruta, tá sem dinheiro. Cara, você guarda aí na bag, eu não sei, velho. Farma. Só farmando. Olha quem tá vindo aqui. Olha quem chegou. E aí, mano? Pedi pra eu esperar, eu te esperei, hein? Bora ver se vai ter fruta boa. Vou gerar umas frutas aqui pra ele. Bora ver o que eu consigo pegar. Ó, peguei uma fire, hein? E aí? Quer? Hidro, tem uma light? Cara, eu tenho essa fire aqui, ó. Se você quiser... Meu Deus, o cara dropou um monte de fruta aqui. Mas o cara tem barco do Mihawk, então eu acho que ele não vai querer qualquer fruta, né? Então a chop aí, ele quer light. Peguei uma do espinho. Peguei outra fire. Ô, agora os drops tão melhor, hein, mano? Ih, ele tentou comer e cuspiu. Pô, galera, vocês já tão tudo com fruta, hein? Tá bom aí o farm de vocês. Mas eu vou tentar pegar uma frutinha melhor aqui. Olha, eu consegui uma da fumaça, que é fruta nova, hein? Você pode ter fruta da atualização, toma aí, ó. Ela é loguia, tem voo, é muito da hora. Deixa eu ver se tem mais algum barco se aproximando daqui, senão eu já vou pro próximo server. É, nem mais um barco se aproximando, então vamos pro próximo server. Entrei aqui nesse server e já tem uma galerinha. Então eu vou mandar mensagem no chat pra ver quem vem. Nossa, eu mandei mensagem no chat e parece que o server encheu ainda mais, cara. Que isso, tá? Saiu a pessoa que entrou, tudo bem. Opa, já chegou um cara aqui. E aí, mano, beleza? Vamos lá no vendedor, vai. Eu vou já pegar algumas frutas aqui pra ele, mano. Deixa eu ver se vem alguma bola logo de cara. Ixi, veio do espinho, droga. Tá, vou tentar de novo. Vamos lá. Peguei uma bomba, amigo. Você não tá com sorte. Uou, 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 uou. Peguei uma ice. E aí, você vai querer? Você quer ice? Vai ganhar ice, se você quiser, é claro. Pegou já. Brabo, moleque. Ué, por que ele tá com uma barra? Ah, ele dropou. Ele tá com a espinho também, vai dropar, com certeza. Ué, ele ficou com a do espinho na mão, cara. Quero ver você com a ice. Ah, moleque, ele tá comendo. Ah, ele já tá com fruta. Droga. Mas beleza, eu acho que ele consegue depois comer, sei lá, se remover a fruta. Vamos ver se tem mais gente chegando. Tem um barco aqui estacionado, só que eu acho que é o dele. E tem um outro barquinho lá longe vindo. Eu vou esperar ele chegar. Ó, chegou mais um ali. E aí, amigão? De boa? Vou recepcionar ele aqui. Vamos lá pegar fruta. Vamos pegar fruta, cara. Corre, corre, corre. Já tem um... Opa, tem outro aqui, cara. Que isso? Já tem um monte de fruta no chão, mas eu acho que eles não querem aquelas ali, né? Deixa aí no chão, vai que alguém quer. Era melhor quando era no spawn, porque daí muito iniciante podia pegar uma fruta, né, cara? Agora aqui é só quem já chegou em lockdown, mano. É mais complicado as coisinhas por aqui. Mas tudo bem. Tem essa daqui da fumaça que é da atualização. Algum de vocês aí quer? Será que algum deles quer? Ou acho que foi esse o acholote que pegou. Beleza, vou tentar pegar outra boa aqui, vai. Eu peguei outra da fumaça. Meu Deus. Dropei a outra aqui, ó. Pro agente. E aí, agente? Você quer a fruta da fumaça? Mano, a fruta da fumaça é mó bonitinha, né? Ela fica soltando as fumacinhas. O cara tá agradecendo. Valeu de nada, mano. Tamo junto. Que é isso. Bom que agora você já tem uma logia aí pra farmar bonitinho e pá. Ah, mano, tá vindo só a fruta da fumaça. Tá vindo só a fruta da fumaça, cara. Eu dei a sorte da fumaça aqui. Tá vindo só a fruta. Meu Deus. Ah, agora veio uma ice. E aí, agente? Você quer? Você quer ice? Ó, vou dropar aqui, hein? Vou dropar a ice. Eu acho ela muito boa. Mas se ele não pegar, o acholote eu acho que vai pegar, hein, cara? Eu acho que o acholote vai pegar. É, o acholote pegou a fruta. A gente não quis. Prefriu conversar no Discord. Posso fazer nada, mano. Posso fazer nada. E eu deixei um monte de fruta aqui pra quem quiser passar e pegar. As frutas vão ficar aí. Eu acho que até, sei lá, todo mundo sair do server. E, cara, é muito difícil doar em server público. Eu acho que a próxima vez que eu for fazer isso, eu vou chamar os inscritos mesmo. Porque a galera não acha ir. Ele é muito complicado. Com os inscritos, eu podia pedir pra todo mundo em principal e trazer pra cá. Então, se você quiser participar e ganhar fruta, entra no Discord. O link tá na descrição. A próxima vez eu vou chamar lá. E se inscreve no canal. Beijo. Tchau.